Para debater um pouco mais esse assunto, eu convido para o painel CNN de hoje o presidente da ONG SP Invisível, André Soler. Boa tarde, bem-vindo. E o presidente da Associação Geral do Centro de São Paulo, Charles Souza. Boa tarde, bem-vindo. Eu queria começar perguntando ao André Soler, porque quando a gente fala de moradia para essas pessoas, nós temos dois problemas, André. Primeiro, a quantidade insuficiente de abrigos ou casas em alguns momentos, já que o número de quem está em situação de rua atualmente é muito maior do que os abrigos disponíveis. E tem um segundo problema, que é o que eu quero abordar agora. Ninguém gosta de viver na rua, isso é óbvio. Mas tem gente que é levada para abrigos e depois de um tempo volta a viver nas ruas. Nesses casos, o que leva as pessoas a preferirem as ruas aos abrigos? Bom dia, Luciana. Obrigado pelo convite. Bom, a gente tem uma situação muito complexa quando a gente tem uma diversidade muito grande de população em situação de rua. A população de rua é diversa, ela tem necessidades diferentes. Então, a gente tem pessoas em situação de rua que tem, por exemplo, animais de estimação. A gente tem alguns lugares de acolhimento que não conseguem suprir essa necessidade. A gente tem mulheres trans, a gente tem diversas pessoas diferentes que precisam de necessidades diferentes. E essa é uma das questões que fazem com que as pessoas em situação de rua, às vezes, não queiram estar nesses lugares. Além da quantidade excessiva de pessoas que ocupam o mesmo espaço ou por uma questão de higiene e doença. Então, esses são alguns dos cuidados que têm que ser tomados para que a gente não... Para que a gente possa acolher mais pessoas em situação de rua nesses lugares. Porque, além de eles serem suficientes, hoje a gente tem 48 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo II, o último censo. A gente tem 20 mil vagas para as pessoas em situação de rua. Então, isso acaba sendo um número muito abaixo do que a necessidade prevista hoje para a população em situação de rua estar, sim, abrigada. Bom, André, eu vou continuar com você, só para seguir aqui no teu raciocínio. Então, a gente está falando de um problema habitacional, no final das contas. É, a gente está falando de um problema que exige diversas soluções nesse campo habitacional. Esse é um dos pontos. Mas, dentro desse lugar onde as pessoas estão habitando, a gente tem outras questões, como questões psicológicas. A gente tem outras demandas que cada um deles tem. E isso pode ser cuidado dentro desses espaços e isso facilita muito todo o sistema. O que é importante a gente entender, porque a gente tem colocado algumas palavras em lugares errados, é que moradias são lugares... As moradias que são oferecidas para a população em situação de rua, elas são provisórias. Então, moradias, elas são feitas como se fossem de madeira, porque elas são provisórias. As casas são construídas de tijolo. E quando a gente fala de lar, isso é construído de educação. Então, é um conjunto de coisas que são necessárias para a gente conseguir atender essa demanda da população. Porque não é só uma casa. É uma casa. A gente precisa construir programas de empregabilidade para que essa população em situação de rua se reincira ao mercado de trabalho e possa, assim, gerar uma renda e ter uma autonomia. A gente precisa desenvolver cursos de capacitação para que a população em situação de rua possa ser capacitada e se reinserir na sociedade. E até mesmo, acho que tem um papel de cada um aqui, né? Porque a gente está falando de coisas muito distantes. Talvez você que está na sua casa está se perguntando, pô, e o que eu posso fazer agora? Quando você vê alguma pessoa em situação de rua, quando você passar por alguém, cumprimenta, trata isso como empatia. Isso é um pequeno gesto que no final do dia faz muita diferença porque as pessoas acabam se sentindo muito mais acolhidas pela sociedade. Uma das coisas que reforça elas estarem ali, e uma fala que a gente ecoa muito, mas eu acredito, de que algumas pessoas gostam de estar na rua, ela vem desse lugar que a gente coloca essas pessoas de estar reforçando o fato de que aquele é o lugar delas, e essa condição que remete só a elas, não é responsabilidade nossa. André, eu fiz quase um preâmbulo aqui, uma introdução com você, mas eu vou agora ao Charles, e depois eu vou te fazer a mesma pergunta para a gente entender um pouco da situação, como é complexa. Charles, a minha pergunta é bem direta. a retirada dessas barracas, dessas pessoas, nesse momento, nessa conjuntura, é a melhor solução? Bom, boa tarde, Luciana, boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores também. Bom, eu acho que não é a solução, mas nós temos que ter um ponto de partida em todos os aspectos. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente vive numa sociedade organizada, e para se manter ela organizada, existem regras e leis. Então, o direito, o seu direito, não pode interferir o meu direito. Entendemos que a complexidade dessa situação, da moradia, de pessoas estarem morando nas ruas, e lembrando que calçada, nem rua é CEP para ninguém, e nem uma barraca pode ser considerada uma moradia salube para essas pessoas, mas nós também temos uma sociedade que precisa trabalhar, precisa ir e vir, tem o direito de ocupar os espaços também. E a partir do momento que essa barraca obstrui uma pessoa em situação de cadeirante, por exemplo, de passar, você está interferindo no direito de ir e vir. O que a prefeitura está fazendo é cumprir um decreto que diz o seguinte, eles podem montar a barraca durante a noite para repousarem, para descansarem, mas durante o dia as vias têm que ficar desobstruídas para que as pessoas possam se locomover. Claro que nós temos que cobrar do poder executivo e do poder legislativo, medidas mais eficazes, dando moradia para essas pessoas, dando dignidade para essas pessoas, para que essas pessoas possam ser reinseridas na sociedade como iguais, e não como diferentes. Eu acho que o debate é muito amplo, a gente tem que cobrar isso do poder público, mas também normatizar a doação de barraca, dar barraca, é dizer que a rua é o lugar deles, eu acho que não é bem por aí. Então, o princípio dessa iniciativa da prefeitura eu acho importante, mas também tem outras iniciativas da prefeitura, como por exemplo, a Vila Reencontro, que foi feita no Bom Retiro, dando para moradores de rua, inclusive famílias que estavam em rua, moradia digna aí pelo menos por dois anos. Então, isso é muito importante. Charles, eu quero continuar com você nessa situação dos direitos que você colocou aí, até muito interessante e importante mesmo, usando o exemplo de um cadeirante que precisa atravessar uma rua, por exemplo, que pode estar com barraca ou uma calçada. E eu queria te dizer o seguinte, sobre essa discussão em si, ela é uma discussão um tanto complexa e delicada. Por quê? Se eu te disser que eu vou botar uma criança de seis anos para brigar com um homem de 42 anos, você vai falar, nossa, mas isso é impossível, a gente não pode medir forças. E quando você fala o direito de alguém e a gente fala de uma população em situação de rua que tem todos os direitos violados, me parece bem desigual. Como é que você lida com isso? Na verdade, a gente tem que encarar as coisas como elas são e tentar, como é que eu posso dizer, recortar isso em frações para tentar atender. A gente sabe que a complexidade que é. Então, não há nenhuma ação que não vá desagradar alguém. Sempre vai haver um ponto desagradado ou, sei lá, injustiçado, digamos assim. Claro que morar na rua não é um lugar digno para ninguém, não tem saneamento básico, não tem como ter resguardo da sua própria vida, porque a pessoa está ali exposta numa barraca, qualquer um pode rasgar, chutar, queimar. Enfim, inúmeras coisas podem acontecer com essa pessoa também. Ela também está muito vulnerável estando ali. Eu acho que a gente tem que lutar pelos direitos de todos, de toda a população. Tanto do morador que está em situação de rua precisa estar num lugar salubre, seguro, com dignidade, assim como as pessoas que precisam transitar no passeio público, precisam trabalhar, ir e vir, o cadeirante. Então, assim, não é defender o lado A ou o lado B. Eu acho que o problema é da cidade, é um problema, aliás, do Brasil, e a gente tem que encarar esse problema e ver como resolver. Não é fácil, é complexo, mas é necessário fazer alguma coisa. O que não dá é para normatizar a rua como um local apropriado. Isso não é e nunca vai ser. Dentro desse decreto, eles têm direito de montar a barraca durante a noite e descansar. Claro que o ideal seria que eles fossem para abrigos, melhor ainda se tivessem uma moradia já destinada. Mas nós vemos aí que a prefeitura está tendo algumas iniciativas, talvez não seja o suficiente, precise de muito mais, mas eles estão tentando fazer alguma coisa, de alguma forma, com a Vila Reencontro, tem um outro projeto na Vila Brasilândia também. Então, assim, está tendo essa contrapartida. O que nós, quanto associação, defendemos é o direito geral. Inclusive, somos uma associação geral do centro de São Paulo, então nós também estamos pleiteando por esses moradores em situação de rua, entre outros. Então, assim, temos que ver o contexto num todo e ver o que menor impacta toda a sociedade e trazendo soluções realmente plausíveis, não só a encheção de linguiça que muitos poderes legislativos e executivos fazem. Por exemplo, doar barraca. Vou doar barraca? Não, eu tenho que doar moradia, tenho que doar trabalho, tenho que doar, como o colega falou, cursos para capacitar essa população, para reinserir eles na sociedade de forma igual, de forma justa. Então, assim, entendemos a vulnerabilidade, os direitos que são desrespeitados dessa população, mas também existem os direitos dos outros que estão sendo desrespeitados. Então, a gente tem que mediar uma situação que seja benéfica para toda a sociedade e não para uma parcela dela. E lembrando que, como associação, nós estamos aí cobrando do poder público também, no geral, essa situação de vários moradores de ruas, porque como o colega falou, são várias situações, né? Tem morador de rua que está em situação de drogadição, tem morador de rua que está com a família, tem morador de rua que está com um animal, um pet, e é tudo que ele tem, é aquele animal, é aquele amigo, é aquele fiel escudeiro que está ali com ele. Então, de repente, ele vai para um abrigo que não aceita e o cachorro tem que ficar na rua, então ele não vai. Então, a gente tem que achar alternativas para contemplar o todo da melhor maneira possível e com o menor impacto possível para toda a sociedade. Quando eu me refiro à sociedade, me refiro à população de rua, porque ela faz parte da nossa sociedade, ela faz parte do nosso dia a dia. André, o que é, quando eu abri esse debate aqui, e eu já estou encerrando agora, então seria a minha última pergunta, o que é que a gente trata como invisível e é uma questão que boa parte da sociedade parece que não quer nem discutir, nem ver e nem saber, o que é que passa ao largo e a gente não está notando? Que direito violado que a gente não está notando? E vou fazer uma pergunta bem objetiva. Montar a barraca à noite, desmontar de dia e montar a barraca à noite, seria uma solução parcial para esse caso? Olha, Luciana, a gente não está olhando para a causa raiz do problema. A gente está mitigando isso, buscando pequenas soluções que sejam mais fáceis para o nosso conforto, mas que na verdade o problema nos soluciona por aí. Ele é muito maior que isso. Eu acredito que sobre esse tema, eu, o prefeito, o padre Júlio, a gente concorda de que a rua não é um lugar para ninguém morar. Então, a gente precisa trazer alternativas para que realmente esse não seja o lugar. Agora, a solução de tirar a barraca deles ou a moradia deles onde eles estão ali naquele momento para que esse problema seja solucionado, isso não é solução. Isso é a causa de mais um problema com essas pessoas que não são acompanhadas depois disso. Então, a gente precisa vir com uma solução para isso. Então, se a gente retira essas barracas, mas traz um lugar onde eles possam ser cuidados, onde eles possam estar sendo observados, isso sim é uma política pública. Agora, um lugar onde a gente simplesmente vai lá, invade um espaço do outro, e às vezes a gente está falando sobre invadir o espaço do outro, só que a gente só está olhando para o nosso e o do outro, a gente não consegue ver. E esse espaço, ele tem que ser cuidado. E essas políticas públicas, quando vem como medida completa, a gente esquece que... Por que não tem alguém acompanhando isso? Órgãos regulatórios que possam regular como essas medidas estão sendo feitas? E essas políticas que vêm de cima para baixo. Então, são políticas top-down, que a gente tem uma ideia aqui no nosso lugar de privilégio, falar, poxa, essa é a melhor ideia para a gente solucionar esse problema, porque eu sei qual que é a solução, em vez de chamar a população em situação de rua para ter um diálogo, e entender como é que a gente pode transformar essa realidade juntos. Se a gente não colocar a população de rua para conversar, para entender as soluções desse problema, e a gente solucionar isso junto, como alguém que está para fornecer ajuda de verdade, não impor as nossas necessidades, porque eu, na minha perspectiva, é algo muito pequeno, o fato de eu precisar atravessar a rua numa calçada, sendo que uma pessoa está sem casa, né? Como é que é isso? Tem uma pessoa que tem um lugar e eu tenho que atravessar a rua, talvez eu só tenha que desviar ou mudar o meu caminho, é algo muito mais simples do que tirar a moradia de alguém. Então, a gente não pode olhar isso de uma forma simples, encontrar medidas que sejam fáceis, porque toda medida fácil, ela, na verdade, não é a do seu problema. A população de rua, ela precisa ser vista, cada pessoa em situação de rua, ela tem uma história, ela tem um porquê estar ali, ela tem uma família, ela passou por uma dor, a motivo da população, da maioria das pessoas estarem na rua, é uma perda. O que todo mundo acha que é por causa de botar, porque ela começou usando drogas, ou que ela é alcoólico, está fora da rua e depois veio para a rua? Não, é uma perda. Perda de um ente querido, uma perda de uma profissão, e tudo isso porque essa pessoa não foi cuidada. Então, eu vejo que cabe a nós, como sociedade, e a Esther Invisível, eu acredito que tem feito isso, de olhar essas pessoas em situação de rua com cuidado, para que elas possam ter uma vida digna. O Charles, a gente vive, isso é um fato, cada vez menos numa era humanista, e cada vez mais numa fase individualista. E a gente, o André aponta aí, quase uma espécie de jeitinho para esse problema. Se a gente não olhar para a raiz, seria jeitinho mesmo. O que você fala de contraponto em relação a isso? Bom, primeiro que a Prefeitura, ela não está retirando as barracas, ela está orientando para que eles desmontem num período do dia, para desobstruir a via, pelo menos durante o dia. Isso é solução? Com certeza, sem dúvida não. Sem dúvida. Então, é necessário realmente discutir políticas públicas, discutir políticas sociais, essa população, e nós estamos nesse caminho de pressionar realmente os poderes, o prefeito está sentindo o peso disso nos últimos tempos, mas lembrando que essa situação, ela atrapalha a vida de muita gente, além deles, inclusive do comércio, da população, do turismo, N coisas. Então, a gente precisa, através dessa medida, que é uma medida provisória, uma medida, acho que, paliativa, digamos assim, de pelo menos desobstruir durante os dias, já discutirmos as próximas ações, qual será a próxima ação da Prefeitura, para abrigar essas pessoas com dignidade, dar moradia para essas pessoas, aluguel social, enfim, diversos programas que tem aí, a serem melhorados pela Prefeitura. Então, cabe a nós, quanto sociedade civil, não tentar regularizar uma coisa que não é legal, mas sim tentar buscar uma regularização de coisas boas, de coisas benéficas que venham para essa população. Então, eu acho que não é a solução, é realmente um paliativo, é uma coisa momentânea, uma coisa para tentar diminuir a tensão do dia a dia, da população que trabalha, do comércio, dos moradores, mas a gente precisa atacar realmente, como o colega falou, o foco, o problema em si. Então, a gente precisa realmente lutar para que a Prefeitura venha da moradia, mas eu acho que a medida, no momento, ela é necessária, agora cabe a nós, de associações, ONGs, dos poderes, cobrar do Poder Executivo e do Poder Legislativo, as ações realmente concretas. O que não dá mais é para ficar empurrando com a barriga, e nem fingir que eles são invisíveis. Eles estão aí, eles são seres humanos, eles necessitam de atenção, eles têm direito, como nós temos, como população, e é nossa obrigação, como cidadão, e como político, seja ele qual for a esfera, defender esses direitos, e buscar melhorias para essas pessoas, no geral, e para a população em geral. Eu reforço, inclusive, a fala do André e do Charles aqui, não seja indiferente a essa discussão e a esse problema. Olha, eu quero agradecer a presença do presidente da ONG SP Invisível, André Soler, e do presidente da Associação Geral do Centro de São Paulo, Charles Souza, os dois que debateram aqui com coragem, um tema muito delicado para todos nós. Obrigada. Obrigado, Anicela.